Olá galera, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do progresso do projeto Eu já acho que eu terminei o basicão da IA do monstro Eu vou basicamente refinar isso depois Mas a ideia é você combater ele, você tem a lanterna Vocês estão vendo aqui do lado que você consegue usar a lanterna A bateria vai acabando e se você apertar forte, a bateria vai drenando Só que esse aspecto aí vai fazer com que a gente consiga afastar o seu barrigo Eu já vou mostrar pra vocês Por isso é importante explorar bem pra procurar bateria Se você não achar bateria, você tá lascado Achei um aqui, beleza Deve ter aparelho, daqui a pouco ele deve estar vindo aqui Vou tentar procurar mais aqui Aqui dentro do forno acho que não tem Aqui também não tem Já já ele deve estar aí Ah, apareceu a criança Então agora eu posso afastar ele Se eu apertar a lanterna Um estilolão aí que sumiu Só que agora acabou a minha bateria Eu preciso apertar R Ele recarrega e eu tenho mais lanterna As baterias elas não carregam tudo, tá Tanto é bateria que vai carregar um pouco Então é importante você sempre procurar bateria Pra você ter o supply de bateria Acho que tem mais uma aqui Vou pegar essa aqui Então eu já tenho três Se não me engano tem mais uma aqui Aqui não tem Tem umas coisas da IA que eu vou melhorar ainda Mas o nosso seu barrigo Ai que tá aqui Rapaz Ele Tem hora que ele dá uns bugs Ele não consegue te achar Mas eu vou melhorar ainda Mas o mais importante é que Desapareceu O mais importante é que você consegue Afastar ele Assim Não é um melhoramento muito grande Mas já acontece alguma coisa Bom, ele vai respawnar E tem um bug aqui que eu já vi Mas ele respawnou já Ele já tá vindo Se eu ligar a lanterna Ele já me acha mais fácil E é essa aí Minha filha gritando Contribuindo Com o vídeo Então tá vindo E ele ataca de você também Eu não vou atacar ainda Ó Ele é um zumbizão Mas a gente taca Aí acabou Ele tá tendo um bug Que às vezes ele perde a noção De onde tá o player Mas Isso aí eu vou corrigindo galera Ixi A lanterna não carregou Buguei Agora o bicho não sai nem do lugar Morre rapaz Não morre não Enfim Bugs ao vivo galera Mas a ideia é vocês viram Mais ou menos como é que funciona Ah Eu vou morrer Porque agora não tem mais bateria O bicho tá imortal Sai fora rapaz Vai ter provavelmente Outros fantasmas Sem ser esse Enfim Acho que eu botei Muita vida Ai morri Né Mas é isso Só um update básico Pra vocês Tchau 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 Tchau